Música Olha a bola na toca do gol, pintou pra Fred de Calcanhar, Cazares bateu, vai entrando o caixa Caixa, caixa, caixa Caixa, caixa, caixa Caixa, caixa, caixa Caixa, 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 caixa Caixa, 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 ca E levanta todo o Mineirão. Caixa um gol de dois autores. O passe de calcanha do Fredgoo dentro da área para o Cazares que estava na entrada da área. Ele disse faz Cazares, faz Cazares. E aos 13 segundos apenas a bola foi morrer no fundo do gol. Cazares em passe espetacular de Fredgoo. Calo na frente, 1 a 0. Meteu a bola na frente, era na direção do Camilo. Entrou ali, diz que foi na bola, o Juizão, bola para Carlos César, ajeitou para Arazo. Abriu a porteira aqui atrás, olha a bola para Robinho, passou o Cazares, é para ele. Já levou para dentro da grande área, para trás, Robinho vai fazer caixa. Caixa, 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 caixa. Gol! Gol! Galo! Robinho! 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 Robinho balançou! Pedalou! Robinho! E meto o Galo. Jogada sensacional. Uma arrancada dele. Ele mesmo meteu para o Cacariz na ponta esquerda. Já deu uma parada. Jogou para dentro da grande área. Rolou para trás. Na entrada do salão de festas. E meteu para o fundo do marmante. Vibra. Chacoalha. Revolucionada. A torcida atleticana aqui no Mineirão. Isso. Massa do Galo. Festa boa com muita gente. Fica, Mikudo. Robinho no fundo do gol. O Galo faz o segundo. E vai para cima no fogão. Bruno Azevedo. Digo para você. O detalhe deste gol, Caixa. O Robinho com a bola na intermediária. Veio na corrida. Casares acompanhava. Robinho deu a bola para Casares. Como quem estivesse conversando. Pega, Casares. Eu vou para a área e você me devolve. Tito e feito. Casares. Linha de fundo. A devolução para ele. Robinho. A partida no canto esquerdo de Cidão. E o gol do alívio. Da tranquilidade. Robinho. Galo 2 a 0. Faz o lançamento de bola para Casares. Casares domina. Se manda. Vai para pela ponta direita. Avançou Casares. Invasão na grande área. Ainda o Casares. Fred. Caixa. 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 E o gol do galão querido. Fred. 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 Camisa 99. Ele é centroavante. Duas vezes. É por isso que ele guarda. É cruel. Centroavante no galão. Matador. Não perdoa. É cruel. Fred. O matador do galo. Não perdoa. Ate para o fundo do barbante. Depois da jogada do Casares. Joga muito. Esse menino joga muito. Casares. Camisa no mergonde. Entregou como açúcar e como afeto para o Fred. O Fred não perdoa. O menino mete para o fundo do barbante. É cruel. O matador do galo não perdoa. Cuidado. O Fred vai te pegar. 3 a 0. Resende. Casares. De novo ele. Que assistência. Chegou na linha de fundo. Olhou para a área. Aí cruzou. E ele sabe que o galo tem um centroavante. Que não desperdiça. Ô Botafogo. Estava faltando do Fred. Ele sempre marca contra o fogão. Fred. Vai galo. Vai galo. Cantar alto. Para a Massovi. De novo no Mineirão. Fred. O matador. Galo 3. Botafogo. Nada. Guarda a parada direita para o Botafogo. Bola na área. Dá pênalti. Pênalti para o Botafogo. Foi o Carlos César que chegou nesta bola. Ele estava com o Sassá. Abriu demais o seu braço esquerdo. Ele impacta visivelmente na bola. A disputa Sassá. Carlos César. Mas o juiz preferiu pela marcação da penalidade. Atenção. Sassá. Toma no posição para a batida de pênalti para a equipe do Botafogo. Alô Vitura. Eu estou com você meu goleirão. Vai Sassá para a bola. Posicionado ali de frente para o Vitor. De frente para o crime. De frente para a bola. Vai Sassá para a perna direita. Posicionou. Bateu. Cássá. Gol. No Botafogo. Sassá. Camisa número 18. Vai para o fundo do Marmante. É a bola aqui para o setor direito. Vai embora para o primeiro ataque. O Fred. O Fred dominou. O Cazares passou. Ele rolou para o Cazares. Devolveu o presente. O dominou. Vai fazer. Bateu. Cássá. Cássá. Gol. Gol. Cássá. Gol. Cássá. Cássá. O monstro do jogo. Cássá. O monstro do jogo. Cássá. Um golaço. O Fred devolveu o presente para ele. Na entrada da grande área. Levou para a perna direita. Colocou. Ela foi no bângulo. No canto esquerdo. Para o fundo do Marmante. Ela foi no bângulo. Cássá. 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 O menino bom de bola. O menino bom de bola. Cássá. Cássá. Olha o sorriso aberto. Olha as pantagas agitadas. Olha o Galo na frente. Subindo no Brasileirão. Golaço no Mineirão. Faz a festa. Faz a festa. Faz a festa. A torcida do Galo. E o Galo chega ao quarto gol. Resende. Ele brinca de jogar futebol. O passe do Fred. Ele recebeu. Camisa 11. Equatoriano. Cássá. Olhou o goleiro Sidão. Jogou por cima. Que categoria Cássá. Vai Galo. Vai Galo. Canta alto. Para a massa ouvir. Cássá. Cássá. Esse Equatoriano joga demais. Galo 4. Bota fogo. Som. Repara na ponta direita. Desce para o primeiro ataque. Tenta a tíber avanço. Olha lá. O Botafogo. A bola batida. No canto. Cássá. 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 Gol do Botafogo. O chute de esquerda. Entrou no cantinho. Nunes. Para o fundo do barbante. Chegou na boca do gol. É o quinto Cássá. 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 Galo. 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 Nós somos do Galo da Massa. Caralhos. Sempre dá sorte. Sempre faz gols. Com o lançamento de três dedos do Carlos César. Encontrou o Carlos na entrada do Salão de Festas. Ele desviou para o fundo do barbante. É o Botafogo. Que vida dura que você está passando aqui no Mineirão. É o quinto do Galo agora no placar. 5 para o Atlético 2 para o Botafogo. Oh, Rezende. Que lançamento do Carlos César. Que lançamento do Carlos César. De três dedos. Encontrou o Carlos na função de centroavante. Ele sabe fazer gols. Carlos. É. Mão cheia aqui no Mineirão. Vai Galo. Vai Galo. Canta alto para a Massa ouvi. Vida dura do goleiro Cidão. Carlos. Galo 5. Botafogo tem dois. Fora da grande área. Ele é percedor direito. Bruno Silva. Arriscou. Caça. Gol do Botafogo. É o terceiro. Oito gols do Mineirão. De longe do meio da rua. Arriscou e guardou no canto esquerdo. Agora no placar. Cinco para o Atlético. Três para o Botafogo. Três para o Atlético. Três para o Atlético.